Olá meus amigos e minhas amigas, eu hoje estou aqui gente de frente a um pé de cangerona é um pé de cangerona pequeno, novo ainda, esse aqui foi meu pai que plantou a carga ainda está começando a amadurecer, mas eu vou mostrar algumas cangerona meu pai plantou gente, quando era vivo, plantou um pé com uma galha isso aqui pega por galha, cangerona é plantada por galha você corta uma galha e planta e gera um pé lindo que nem esse aqui esse aqui ainda vai crescer muito mais ainda e ele tem alguns frutos vou mostrar para vocês aqui olha só gente, vou puxar um pouquinho mais o zoom, olha aí, vou ver, chego mais perto aqui olha só, nós temos aqui um cacho, esse aqui está de vez, está quase de vez olha só aqui, entendeu, essas aqui estão quase maduras, elas ficam bem amarelinhas, olha olha que legal, quando está nesse ponto aqui amarelinha, já está no ponto de tirar, certo essas aqui estão, de vez aqui eu tirei o cacho com a varinha e vem todas, porque não é aconselhável subir em cima dos galhos, porque essas galhas é muito fina e ela pode vir a quebrar com a gente, tá bom olha a madurinha ali, olha só aqui, uma madurinha aqui, certo aí você vai catando aqui, aqui estou quase alcançando aquilo aqui, entendeu, estou quase alcançando, baixinho ok, muito bom, os passarinhos hoje em dia chegam pertinho, mas ele não para quieto olha só, ali entre as folhagens, é que ele não para quieto, voa direto e se você piar e chamar eles, eles vêm rapidinho, olha que ele está pertinho de mim aqui dentro das folhagens olha só, aqui é outro pé gente, se vocês verem, eu puxei o zoom, é que é no alto tem um cacho lá bem, dois cachos bem grandes, só que não dá para subir, vou pegar uma vara ver se eu consigo tirar eles lá em cima, olha olha só meus amigos, eu consegui aqui, olha, tirar umas galhas, certo, umas mais baixinhas do que tinha olha, elas aqui estão bem, elas aqui estão quase madurinhas, mas é assim, quando elas amadurecem muito elas caem, ok, então dificilmente vai encontrar uma bem madurinha mesmo mas essa aqui está no ponto, todas que estão aqui gente, estão no ponto essas de vez também é bom, ok canjerona gente, o suco ainda é melhor ainda esse aqui gente, choveu essa noite, estão molhadinhas e estão no alto gente se você pegar do chão, é perigoso algum inseto ter passado por cima mas se está no alto gente, você já pode pegar diretamente do pé aqui no Ceará não tem poluição no ar gente, então é muito bom, você pode pegar tranquilamente e degustar muito boa mesmo, só tem um probleminha se você chupar umas cinquenta dessa por aí, seus dentes começam a adormecer um pouco, para quem não tem costume mas é um fruto muito gostoso, que nem eu falei olha o passarinho aqui Daniel é muito gostoso esse fruto meu pai plantou aqui gente, apesar da seca ele sobreviveu, meu pai plantava e colocava um pouquinho de água e hoje gente, após uns vinte anos, está aqui esses pés aqui aquele outro lá é maior esse aqui cresceu menos mas não sei se é porque estava longe da casa e aguava menos aqui ela é um pouco mais perto daqui a pouco eu vou mostrar a casa que meu pai fez em setenta e nove onde a gente se criou até oitenta e cinco eu estava nessa casa aqui de setenta e nove até oitenta e cinco aí depois eu viajei oitenta e oito eu voltei e fui para São Paulo mas foi aqui que eu me criei uma casa feita sem nenhuma coluna só com um tijolinho chamado de adobo tijolo de barro vou mostrar para vocês como é que é o tijolo aqui também se balançar elas caem elas não seguram muito no pé quando amadurecem elas caem facinho então se você chegar cedinho aqui não tinha porque tem muita galinha elas comem mas chegando cedinho lembrando, as do chão gente temos que lavar bem porque pode vir algum inseto, tá bom? então ficamos por aqui ah, deixa eu mostrar o tijolo ali por aqui, ó vou mostrar o tijolo para vocês olha só, cheguei aqui com o tijolo aqui, ó o tijolo que meu pai construiu essa casa ele mediu o que? ele mede na faixa de quinze centímetros de largura certo? largura o tamanho gente, ele é quase trinta ok? isso aqui é feito de barro puro amassa-se o barro no pé, gente faz-se o barreiro acaba no pé ou, amassa no pé, né? e a gente faz os tijolos e planta e faz a casa só com barro, gente tá bom? em outro vídeo eu vou mostrar a casa do meu pai para vocês o que ele fez vou mostrar por fora porque agora meu primo mora nela e esse horário eles estão dormindo ainda que é muito cedo, tá bom? então, dormindo não a casa está fechada, sabe? então, forte abraço ficamos por aqui agora não vou mais degustar a caixa branca que eu peguei do tijolo mas é assim, gente um forte abraço vou só dar uma passadinha de longe na casa em que meu pai fez, tá bom? vou mostrar para vocês de longe olha só aqui é no campo por isso que tem mato, certo? meu pai fez aquilo ali, ó já foi trocado o telhado mas as paredes é a mesma ok? aquele pé de tamarina foi meu pai que plantou também e é isso aí, gente não tem aqui essa cisterna aqui, gente é cerca de pau a pica essa aqui está um pouco velha está escoradinha antiga, né? ok? e é isso aí, gente vamos ficando por aqui a vegetação está ficando verde, gente está chovendo uma chuva boa e é isso aí, gente ali tem uma barrageminha ali atrás e vamos que vamos, né? pois então, minha gente ficamos por aqui com essa bela com essa bela paisagem tá bom? olha só, gente que legal aí, ó se vocês olharem ali atrás vocês vão ver a paisagem ali, ó olha só depois que choveu aqui, ó os pés de árvore tudo florado, gente gente, o sertão quando chove, gente se chovesse frequentemente não tivesse tantos anos de seca era um lugar maravilhoso é um lugar muito bom de se morar de se viver um lugar sem poluição um lugar sadio, gente o problema é que às vezes não chove mas estamos por aqui muito felizes com essa paisagem um forte abraço até o próximo vídeo se você gostou e quer se inscrever no nosso canal para ajudar se inscreve você está ajudando a gente aí dar continuidade ao nosso trabalho também temos um canal aí José Maria Lima um canal que tem 410 mil inscritos se vocês quiserem se inscrever é José Maria Lima com sonhos, tá bom? um forte abraço não esquece do seu like nos ajuda aí nessa caminhada forte abraço fui, tchau, tchau e aí e aí